Essa menina solta, vai ter que superar Eu sou mãe do Vitória de um ano e sou formada em jornalismo Gosto muito de compartilhar minha vida, minha rotina, meu dia a dia Com vocês lá no meu Instagram, que ainda não conhece E eu compartilho lá meu dia a dia, minha rotina Os desafios e os prazeres da maternidade E agora, é claro, vou compartilhar com vocês aqui também no YouTube Meu compromisso com vocês será todas as sextas-feiras ao meio-dia Então espero muito contar com vocês aqui no meu canal também, tá bom? Um beijo, tchau!